Não me dava atenção, fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Parado no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão Eu parado no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão Eu parado no bailão Ela com o poposão E o poposão no chão E o poposão no chão E o poposão no chão Sem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela 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 E o poposão Ceca que eu me joguei no Mandela Eu me joguei em fazer o Mandela Eu me joguei no Mandela Rio da noite O popozão no chão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão